Vamos nos amarei, nos abraçarei, esta vida é passageira, ninguém sabia a sua hora Vamos festejar, vamos só dançar, esta vida é passageira, ninguém sabia a sua hora Show me some love, I'ma love you back, espalha amor onde quer que esteja Paz e amor, via whatsapp, amor e compaixão, no facebook, redes sociais pra fazer o bem, que planta o bem, pode o bem Vamos nos amar, é tão bom, aceita um abraço, é tão bom, aceita um carinho, é tão bom Palavras de conforto, é tão bom, ajuda o próximo, é tão bom, amar quem nos ama, é tão bom Chega perdinho, vamos dançar, balança toda noite, sem parar, porque maldade no coração Vamos nos amarei, nos abraçarei, esta vida é passageira, ninguém sabia a sua hora Vamos festejar, vamos só dançar, esta vida é passageira, ninguém sabia a sua hora No lugar da intriga, espalha o amor, no lugar da inveja, espalha o amor, no lugar da maldade, espalha o amor, no lugar das fofocas, espalha o amor, no lugar da calúnia, espalha o amor É talentoso, ilogia, batalhador e ilogia, algo nobre, ilogia, faz sucesso, se inspira, suega e classe, reconheça, é um herói moçambicano, valoriza Vamos nos amarei, nos abraçarei, esta vida é passageira, ninguém sabia a sua hora, vamos festejar, vamos só dançar, esta vida é passageira Quem não sab people, ninguém sabia a sua hora Nós vamos festejar, com dizer, pode ser, com dizer, 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 com dizer A vida é bela, mas é curta Vamos ao próximo Nós nos amaremos, nos abraçaremos Esta vida é passageira, ninguém sabia a sua hora Vamos festejar, vamos só dançar, esta vida é passageira, ninguém sabia a sua hora Vamos nos amaremos, nos abraçaremos Esta vida é passageira, ninguém sabia a sua hora Vamos festejar, vamos só dançar, esta vida é passageira, ninguém sabia a sua hora Vamos festejar, vamos lá